Olá meus queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, compartilhar nosso vídeo e ativar as notificações para ser o primeiro a saber de novos vídeos. A famosa atriz S.L.A.T.R.Clu passou por um momento muito difícil. Saiu da série, brigou com a produtora e ficou com um pesado encargo financeiro devido à ação movida pela produtora da série Emanet. Existe a possibilidade de ele pagar a maior parte do dinheiro ganho em duas temporadas como compensação. O produtor da nova série, S.L.A., concordou em pagar essa indenização. Isso era muito importante para ele. Porque durante este período, S.L.A.T.R.Clu não pôde ver o apoio de seu amante Alil Ibrahim Sayan. Então, como S.L.A.T.R.Clu lidou com essas situações difíceis? Para mais detalhes sobre nossas novidades, assista nosso vídeo até o final. S.L.A.T.R.Clu preferiu passar tempo com seus amigos durante esse período difícil. Ele começou atividades que o aliviariam psicologicamente. Você sabia que o carro que S.L.A.T.R.Clu usa é um modelo antigo? A última ação de S.L.A., que também ajudava a família com o dinheiro que ganhava, emocionou a todos. Parecia resumir tudo o que havia acontecido. Aqui estão essas palavras, o sentido da vida é experimentá-la. Experimentar é viver a vida. Você pode compartilhar suas valiosas opiniões connosco na seção de comentários. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ver mais vídeos. Vejo você em outros vídeos. Se cuida. Tchau.